Música Olá amigos, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando. Nós começamos falando do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e também a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que ontem se reuniram para fazer uma grande operação e o resultado foi a possível apreensão de carros roubados que teriam sido roubados no norte do estado. As cidades que essa quadrilha passou, Soretama, Jaguaré, Linhares, São Mateus e a cidade de Pinheiros. Deixa eu perguntar para a minha produção se nós já temos imagens dessa operação. E aí produção, tudo bem? Já temos aí as primeiras imagens dessa operação? Se tiver, coloca no ar. A operação aconteceu ontem à noite e só foi terminar na madrugada desta terça-feira. Veja aí, ó. Essa carreta tinha restrição de furto ou roubo e a Polícia Rodoviária Federal teve que montar um cerco para encontrar esse carro. Agora, não apenas. A quadrilha roubou, na verdade, duas carretas. E esse é o momento quando um dos integrantes acaba sendo preso. Esse aí é o trevo de São Mateus. Olha só. Dá para perceber. Viaduto de São Mateus para quem está vindo aqui para a cidade de Linhares. E aí outras imagens. Outras imagens que são da Polícia Rodoviária Federal. Pode voltar aqui para mim. A polícia suspeita que esse grupo possa ter roubado sacas de café aqui pela região de Soretama, Linhares, Jaguaré e também São Mateus. Mas a especialidade, num geral, era o roubo de cargas e veículos. Eu vou entrar no programa Ronda da Cidade exatamente com essa principal notícia. É assim que nós começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Fiquem conosco, interajam conosco através do nosso WhatsApp. O número já está aqui no seu televisor, 99622 4547. Faça como muitas pessoas que têm interagido, falado dos problemas e dado sugestões para melhorar o bairro, para melhorar a cidade. Tudo isso à sua disposição. Fique conosco. Ainda hoje eu falo sobre ProERD. Esse programa importante que visa recuperar crianças e adolescentes, protegendo-os contra o crime. Eu não vou falar só tráfico de drogas, não. O crime no geral. As crianças criam, na verdade, uma grande resistência. O programa que já existe aqui na cidade de Linhares há muito tempo. Chega agora a Soretama. Atenção, senhores pais. Um tenente da polícia militar vai falar sobre uma cerimônia que acontecerá amanhã na paróquia Cristo Rei, aí na cidade de Soretama. É bom vocês participarem. Vamos voltar a falar do caso da quadrilha que acabou sendo presa no norte do estado. Uma quadrilha de roubo de cargas que passou aqui pelo município de Linhares, Soretama, Jaguaré, Pinheiros e São Mateus. A quadrilha foi presa exatamente em São Mateus, onde a polícia trocou informações com a polícia civil e também a polícia militar. Se reuniram as três polícias, Polícia, Rodoviária Federal, Militar e Civil. E nas informações trocadas, havia ações dessa quadrilha roubando carros e roubando cargas também. Eles foram encontrados ontem com uma carga avaliada em meio milhão de reais. Veja essa história policial no Ronda da Cidade. Foi uma operação integrada entre policiais rodoviários federais, policiais civis e militares de Pinheiros e policiais militares de São Mateus, realizada no quilômetro 67 da BR-101 por volta das 10 da noite desta segunda-feira. Três integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas na BR-101 foram presos. Na ação, a polícia recuperou uma carreta com carga avaliada em meio milhão de reais. Na carreta, os policiais também conseguiram libertar um caminhoneiro tomado de refém. Tudo foi possível através de trocas de informações entre a Polícia Rodoviária Federal e os policiais civis sobre os diversos roubos de cargas e também de veículos ocorridos nas cidades de Linhares, Sooretama, Jaguaré e São Mateus. Investigadores afirmam que a quadrilha utilizava dois veículos de passeio para dar suporte nas ações criminosas, além de uma carreta para atracar a carga roubada e desviá-la para destino incerto. Policiais civis de Pinheiros cumpriram diligências na cidade e localizaram a carreta usada pela quadrilha em um quintal de uma residência no bairro Pinheirinho, no início do mês, e passou a vigiar o veículo que possuía restrições de furto e roubo. Durante o monitoramento, os policiais conseguiram identificar as características dos dois veículos de passeio que dava suporte à quadrilha e também passaram a monitorá-los. Na tarde desta segunda-feira, os policiais perceberam que os veículos de passeio da quadrilha, um Fiat Ponto Branco e um Honda Fit Cinza estiveram em Linhares e a carreta havia saído de Pinheiros. Paralelamente, a informação era checada por policiais, principalmente depois do deslocamento feito para a cidade de São Mateus. Foi aí que a polícia percebeu que a quadrilha estava prestes a cometer uma nova ação criminosa na rodovia BR-101. Diante disso, policiais civis e militares de Pinheiros se deslocaram até o posto da Polícia Rodoviária de São Mateus para estabelecer o plano a ser executado e interceptar a quadrilha. Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de São Mateus apoiou a operação devido ao possível número de envolvidos no roubo. Foi montado um cerco no quilômetro 67 da BR-101, próximo a um viaduto. Foram abordados conjuntamente os dois veículos, Honda Fit, dirigido por Ronaldo de Carvalho de Souza, de 40 anos, e o Fiat Ponto, dirigido por Jefferson da Silva Aguiar, de 31 anos, ambos suspeitos de fazerem parte da quadrilha. Durante a ação policial, a carreta com placa GWI 6930 desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga do cerco policial. Porém, após acompanhamento, ela foi alcançada nas imediações. No interior dela, foram encontrados a vítima tomada de refém, Fernando Humberto Zamprógno, de 63 anos, e Guilherme Moura Lube, um dos integrantes da quadrilha. Durante a abordagem, verificou-se que Fernando era motorista do caminhão e estava sendo mantido refém por Guilherme e um indivíduo de alcunha nego, que conseguiu fugir da abordagem policial. Ambos levariam a carga para o estado da Bahia. Na mesma operação, foi encontrada a carreta da quadrilha, uma Volvo Placas DPE 9432, que havia empreendido fuga do cerco policial. Foi constatado que o veículo tinha restrições de roubo e que sua placa verdadeira é DVT 1354, roubada em Pedro Canário no mês de junho deste ano. Resultado da operação, que terminou só às três da manhã desta terça-feira. Quatro veículos, duas carretas e dois carros de passeio recuperados. Três pessoas presas e um refém libertado. Ao todo, participaram da operação 20 policiais, entre civis e militares, além de rodoviários federais. Os presos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de São Mateus e autuados por roubo com restrição de liberdade, organização criminosa e receptação. Pois é, um dia é da caça, não é? E o outro é do caçador. Portanto, a quadrilha que agia, isso é investigação policial, viu gente? Nós estamos acompanhando investigação policial. A quadrilha que roubou carros, inclusive carreta, inclusive carreta, com uma carga inteira, ou com cargas inteiras, acabou sendo encontrada e presa aqui na nossa região. Só lembrando que essa quadrilha agia aqui na cidade de Linhares e foi na passagem por Linhares que essa quadrilha acabou sendo monitorada. Mas passava também por Sooretama, passava por Jaguaré e cometia roubos diversos. E também a cidade de Pinheiros. Agora, os integrantes presos vão dar depoimentos ao delegado responsável pelo caso. Nós temos quem aí? A Priscila OQ? Como é que é o sobrenome dela? Alguém me lembra? Como é que é? Muito bem. Priscila, um abraço para você, tá? Está nos acompanhando aí no Facebook, não é? Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco de volta, nessa câmera aqui, daqui a pouco de volta eu vou falar sobre Proerde em Sooretama. Um projeto muito importante que visa criar nas crianças aquela coisa negativa para o crime. Daqui a pouco eu vou explicar essa história toda. Proerde chega, portanto, no município de Sooretama. Eu falo sobre isso já já. De volta, olha, daqui a pouco eu vou falar sobre um evento muito importante que vai acontecer amanhã. E está confirmado que eu estarei lá, né, nesse evento. É um programa da Comissão da Infância e Juventude da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse evento acontece na Subsessão Linhares e fala exatamente sobre um aplicativo que já foi lançado em Brasília e vai ser lançado aqui. É um aplicativo de maior conhecimento e também proteção para crianças e adolescentes. Que volta e meia, muitas delas têm sido abusadas em cidades do Estado do Espírito Santo. Haverá caravanas, não é? No Estado inteiro. E isso começa aqui pelo município de Linhares. Daqui a pouco, não é, produção? Eu falo mais a respeito disso porque é um evento fundamental. Falando em crianças, o PROERD vai formar a primeira turma em Soretama. Quanto eu falei aqui que seria muito importante o PROERD chegar a Soretama, não é? Eu já acompanhei em Soretama casos de crianças que foram com simulacros de arma de fogo para as escolas. E não apenas isso, flagradas no meio da rua também. Crianças e adolescentes que estão a serviço do tráfico de drogas. Pasmem! Então alguém precisa fazer alguma coisa. O PROERD é essa força aliada, porque trabalha muito com o lado negativo do crime. Então cria nas crianças uma resistência às drogas, ao consumo de drogas, ao crime no geral. Tenente Montovani foi ele que falou conosco hoje de manhã, não é? Falou a respeito do evento que vai acontecer. Amanhã de formatura dessa primeira turma. Mas vem aí outras formaturas do PROERD em Soretama. Vamos ouvi-lo. Põe no ar. Eu sempre falo que o PROERD é uma das atividades mais importantes que a Polícia Militar desenvolve. Porque é a chamada prevenção primária. Desde pequeno a gente incute na cabeça das crianças a importância de dizer não às drogas. Que é um fator que acaba com a vida de muitas pessoas. Então o PROERD é uma atividade extremamente importante nesse sentido. E amanhã a gente vai ter a formatura do PROERD. São aproximadamente 180 crianças que vão se formar. E vai ser uma formatura com a participação de pais, autoridades do município de Soretama. Vai ser um evento bem legal, bem bacana. É um auxílio que a Polícia Militar dá na educação das crianças. Como eu falei, a prevenção primária. Desde pequeno a criança tem essa ideia de que as drogas, o mundo da criminalidade não vale a pena. Então a Polícia Militar tem esse apoio da escola para fazer essa atividade que é extremamente importante. Como eu falei anteriormente, que é uma das atividades mais importantes que a Polícia Militar desenvolve. Por isso que lá em Soretama a gente tem uma equipe específica somente para cuidar do PROERD. Tenente, falando diretamente do evento de amanhã. Então são cerca de 180 crianças e adolescentes participando dessa formatura. É uma primeira turma? Não é uma primeira turma? E esse trabalho tende a continuar naquela região? Então, em Soretama vai ser uma primeira turma, primeiro semestre. E com certeza o trabalho vai continuar. Inclusive a gente vai tentar pegar uma escola do interior de Soretama também. Para não ficar apenas restrito à zona urbana. E são 180 alunos aproximadamente. E nossa ideia é que no segundo semestre também seja esse número aproximado. Eu queria que o senhor confirmasse o horário e o local e convidasse a todos. Com certeza. Eu falei, é um evento muito legal, muito bacana que a gente vai ter lá em Soretama. Vai ser às 9 horas da manhã de quarta-feira, na paróquia Cristo Rei, em Soretama, centro de Soretama. E a gente deixa o convite aberto a todos os pais, parentes. Mesmo que seus filhos não estejam, não sejam um dos formandos, Mas é importante comparecer, né? Para prestigiar o evento, que é um evento extremamente importante para as crianças também. O recado é o seguinte. Senhores pais, vocês querem criar essa resistência nos seus filhos? Então, leve a sua criança para assistir. Se ela não faz parte dessa formatura, leve lá para assistir. E vai lá também. Vai lá para acompanhar. Esse trabalho da Polícia Militar, não é isso, produção? É fundamental. As crianças precisam criar essa resistência ao crime. Vamos falar de um outro detalhe muito importante que vai acontecer aqui na cidade de Linhares. Sede da subseção OAB Linhares vai estar recebendo um evento da OAB Estado do Espírito Santo. Será apresentado um aplicativo amanhã chamado de... Como é o nome do aplicativo aqui? Infância Segura. E o palestrante é esse aqui. Coloca imagem para mim, produção. Esse aí vai estar passando por aqui. Rafael Câmara. Ele está vindo exatamente para criar esse canal de comunicação e apresentar um canal de comunicação. Representantes da Comissão da Infância e Juventude da OAB. Vão apresentar esse aplicativo para todos os interessados. E aí? Você está interessado? É muito importante, né? O aplicativo vai possibilitar muitas informações. A comunidade seguramente vai ter esse leque de informações. Participe. Nós vamos estar lá como imprensa. Já estamos escalados para ir lá, não é? Estaremos amanhã na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Linhares. Olha só, daqui a pouco eu vou dar um giro pelo Estado do Espírito Santo. Tem muitas notícias, muitas informações que vão passar por aqui. Eu te espero. Próximo bloco no Ronda da Cidade. Daqui a pouco, informações sobre o mandado de prisão expedido contra uma ex-primeira-dama de Colatina. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essas informações. Antes, porém, mudaram as regras para tirar a CNH. Menos aulas, não tem a obrigatoriedade, pelo menos por enquanto, do simulador, não é? Parece que a conclusão da Presidência da República é que o simulador não era tão importante assim. Vamos trazer notícias dessas mudanças que vão impactar diretamente naqueles que querem tirar a CNH. Põe no ar. Para tirar a habilitação para carros, serão necessárias apenas 20 horas de aulas práticas. Antes, eram 25. O candidato poderá fazer até 5 horas num simulador. O aparelho não é obrigatório no Espírito Santo desde outubro de 2016, quando o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores, por meio de uma liminar, conseguiu a dispensa do uso dele. No caso das motos, o número de aulas noturnas caiu de 5 para 1. Já a autorização para conduzir veículos ciclomotor de até 55 cilindradas pode ser adquirida sem que o motorista faça as aulas teóricas e práticas, fazendo apenas as provas no período de um ano. Em caso de reprovação na prova, o candidato deverá fazer as aulas práticas. As mudanças foram feitas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, em junho deste ano. O DETRAN não concorda com as alterações. Por meio de nota, o órgão disse que reduzir o tempo de aula dos candidatos significa, por em risco, a qualidade do condutor que irá às ruas e também a segurança no trânsito. Para o DETRAN, quanto menor o tempo de aula prática o candidato tiver, menos preparado ele estará para o trânsito. A Associação dos Estrutores de Trânsito no Estado também não concorda com as alterações. Para nós da Associação, retrocesso essas alterações, até porque a gente percebe que não houve um pensamento na questão da educação de trânsito. Não se pensou nessa questão da educação de trânsito. Você faz uma alteração de 25 horas aulas para 20 horas aulas, proíbe a questão do simulador. O simulador agora é facultativo, você não é mais obrigatório fazer essas aulas no simulador. E você não dá aí a condição mínima e necessária para que esse aluno saia dali do CFC qualificado. O presidente acredita que menos aulas significam mais acidentes. É morte. Infelizmente são mortes no trânsito. É uma violência muito grande que vai acontecer. Uma vez que você não consegue preparar esse condutor, esse aspirante à CNH de uma forma mais qualificada, a tendência é que esses números de acidentes no trânsito aumentem. Pois é. Baixou o preço. Eu não sei se esse barato vai sair caro, mas impacta no preço da CNH, que estava em torno de R$ 2.300 e agora fica em torno de R$ 1.950. Vou repetir. Eu não sei se é um barato que vai sair caro. Vamos aguardar para ver no que vai dar. Eu quero chamar a reportagem de Colatina porque teve um mandado de prisão expedido contra uma ex-primeira-dama de Colatina. Foram encontradas irregularidades quando ela ocupava uma pasta, uma das pastas da cidade. Vamos saber dessas informações? Põe no ar. De acordo com a Polícia Militar, na última sexta-feira e no último sábado, duas diligências já foram feitas nos endereços da ex-primeira-dama de Colatina, Maria Júlia Rosa Alves de Pituski, e das outras duas condenadas no esquema de desvio de dinheiro público. São elas, Cléris Mar Lírio e Lenise Lília Tosi Faquete. Nenhuma delas foi encontrada. Na ocasião, a polícia tentava executar o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça na última semana contra as acusadas. A pena é de sete anos e seis meses em regime semiaberto, que foi confirmada após os recursos interpostos em segunda instância terem sido negados. Os mandados de prisão fazem parte da Operação Jogo de Damas, deflagrada no município em 2013, a partir de investigações do Ministério Público do Estado. Segundo a apuração, o suposto desvio teria acontecido entre 2009 e 2013, período em que a ex-primeira-dama estava à frente da Secretaria de Assistência Social de Colatina. Os valores desviados chegariam a quase sete milhões de reais. As investigações apontam que a então secretária repassava o dinheiro para a Instituição Damas de Caridade de Colatina. Segundo o Ministério Público, na verdade, os valores eram desviados para benefício exclusivo das três mulheres. Tomara que haja boas investigações para a gente saber se procede ou não. Vale lembrar que trata-se de uma denúncia, que precisa ser agora apurada. Há indícios do crime. Produção, coloque imagem para mim das câmeras aqui da nossa região. Eu quero finalizar o programa Ronda da Cidade exatamente mostrando essas imagens que são ao vivo. E por isso, eu quero pedir a você que, de repente, está vendo o programa sempre às 19h30, 7h30 da manhã. Deixa, considere. Isso aí, ó, é ao vivasso, né? Meio dia e dois. O trânsito aqui da cidade bem tranquilão. Aliás, mais tranquilo que ontem, né? Mais tranquilo que ontem. E ninguém fazendo as besteiras ali na ciclovia. Ontem eu flagrei um monte aqui. Fique ligado. Você pode aparecer nas câmeras do Ronda, viu, amigão? Está tudo tranquilo, está tudo normal no trecho quilômetro 144. Mostra o outro lado agora, para a gente fechar. É isso aí, ó. Esse é o sentido vitória. Está legal? Também numa tranquilidade legal. Com isso, o programa Ronda da Cidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.